Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. A inserção de moradores de rua nos projetos sociais da Prefeitura de Porto Alegre é destaque aqui no nosso programa hoje. Na capital hoje são um pouco mais de 1.300 pessoas, 1.348 segundo o último censo agora em 2011, que pessoas que estão vivendo nas ruas, a maioria, sem nem mesmo procurar os albergues, nem mesmo à noite. Mas qual o perfil das pessoas que vivem nas ruas aqui da capital? Está conosco o presidente da FASC, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, Marcelo Soares, e o sociólogo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Ivaldo Ghele, que é integrante de um projeto da URGS que faz, que estuda um pouco e que pesquisa a vida destas pessoas. Você que está nos assistindo, você pode participar do Cidadania através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE. Pode ir lá, curtir a nossa página, dê a sua sugestão ou até converse aqui conosco, aqui no programa de hoje, através da nossa página no Facebook. Boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. Sejam bem-vindos ao Cidadania. Boa noite. Professor Ivaldo Ghele, qual é o perfil das pessoas que vivem na rua? Pode-se dizer que seja, muitas vezes, não, é uma opção. É realmente? Qual é o perfil dessas pessoas? Do ponto de vista geral, elas representam, de certa forma, a sociedade. Ali estão presentes nessa representação, nessa amostra de 1.300, 1.400 pessoas, ou, de certa forma, o conjunto da sociedade em que nós vivemos. Existem pessoas de várias etnias, existem pessoas de todas as idades, existem pessoas de todos os níveis escolares, inclusive universitários. Enfim, eles compõem uma pequena síntese do nosso universo, vivendo de uma forma específica, que nós chamamos de situação de rua. E o que mais leva? Desigualdade social é que leva? É a questão econômica? Aí eles optarem pela rua, ou viverem pela rua, na rua, são diversos motivos. Nós levantamos nas pesquisas os principais, e assim, vão desde situações de falência pessoal, falência amorosa, falência econômica, até muitos que saem de casa por razões de desencontro na família, outros por algum vício que a família ou ambiente não aceita, dependências químicas ou álcool ou outros. Há também situações de brigas, ou situações de pessoas que vão perdendo referências, ou vêm de fora, e acabam se introjetando nesse grupo, nesse ambiente, e vão ficando. E depois de um certo tempo, eles adquirem o que eu chamo de modus vivendi, ou seja, uma maneira de viver que é típica dessa população, e que eles sabem como viver. E isso gera uma grande dificuldade de viverem de outra maneira. É como qualquer um de nós que vai viver na rua, nós vamos demorar para nos adaptarmos. Agora, depois de adaptarmos-nos, de reconhecermos o território em que vivemos, quem é quem, onde estão os recursos, como que eu posso agir nesse ambiente, buscando o seu próprio espaço, que é quase que 50, mais de 50% dele é individual, mais de 60% dos adultos dizem que na rua eles estão eles e Deus, ou seja... São sozinhos, podem até viver. Eles estão praticamente sozinhos, dependendo, portanto, montam suas próprias estratégias, e isso vai se constituindo o que eu chamo de um modo de vida específico, uma maneira de viver muito particular, e que não é tão simples para nós entendermos como é. É verdade. Parece que somos estranhos uns aos outros ali, né? Porque nós tendemos a nos compararmos, ou a compará-los eles a nós, né? Buscar uma identificação. E aí fica um contraste, nos estranhamos muito, se cria um estranhamento muito grande entre nós e eles. Enquanto que se nós mudamos a postura, pode ser que esse estranhamento pode não ser tão grande. Tão grande assim. Claro, presidente Marcelo, e muitas vezes nesse estranhamento o cidadão comum acha o seguinte, não, eu não tenho como fazer nada. É o poder público que faz. Não tem um pouco assim, recorre aí a FASC, a entidades assim. Que políticas que a FASC desenvolve nesse sentido? Bom, acho que inicialmente, acho que é bem importante esse momento, até por questões de nós estarmos junto com o professor Evaldo, que foi um dos responsáveis em 2011, junto com os nossos colegas servidores da Fundação, por fazer todo o processo do acompanhamento ao censo que foi elaborado na época. Nós estamos num momento de planejamento interno na Fundação para dar conta da elaboração de um novo censo a ser aplicado na capital. Nós temos a convicção de que este cenário, ele se modifica. Se modifica em termos de complexidade, da característica que o professor Evaldo colocou. Acho que uma das coisas que é importante frisar é que aquilo que é público para nós se mistura com o privado para estas pessoas. E isto é muito complexo. Existem paradigmas, existem concepções. E me parece que o grande desafio do gestor que desenvolve ações, intervenções nesta área, que é da responsabilidade da FASC hoje, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, dá conta por implantar os mais diversos serviços, programas e projetos no que dizem respeito às violações de direito, é nós pensarmos políticas públicas efetivas, resolutivas, que realmente nós consigamos mudar este cenário, por mais complexo que seja. Existe uma política nacional a que se possa integrar? Ou cada município tem as suas regras, as suas normas? Como é que... Bom, acho que me parece que a pergunta é extremamente oportuna. Nós temos hoje uma diretriz nacional que, através da implantação do Sistema Único de Assistência Social no país, que é o SUAS, assim como alguns anos atrás se implanta no Brasil o SUS, mais recentemente, definitivamente em 2009, Porto Alegre adere ao Sistema Único de Assistência Social e passa a reordenar toda a sua estrutura. Este sistema, através de uma tipificação e através de uma norma operacional, se constitui enquanto política pública e determina todo um processo de acompanhamento. Nós somos organizados em duas complexidades. Nós temos uma proteção social básica, que é o que nós não vamos falar agora com relação a este público, e nós temos uma proteção social especial, que é dividida em média complexidade e em alta complexidade. Na média complexidade, nós temos os nossos centros de referência especializado e lá estão as nossas equipes de abordagem, tanto para criança e adolescentes, quanto para a população adulta em situação de rua. Você colocou o professor Eivaldo. Professor Eivaldo, deu uma impressão, ou assim, a população, também a população de rua, está envelhecendo mais também, está tendo uma expectativa maior, porque se vê mais, são mais pessoas até mais velhas. Sim, comparando... Você falou em característica da sociedade. Comparando os últimos dez anos, em 2004, começou a se fazer os primeiros censos aqui em Porto Alegre, desse tipo, enfim, teve outros anteriores que foram mais uma contagem, etc., se percebe uma diminuição significativa de populações mais jovens, digamos assim, de 25, 30 anos para menos, principalmente crianças e adolescentes. Mas há um aumento que compensa essa diferença nas populações mais idosas. Significa que há uma permanência delas, há uma, provavelmente, uma, digamos assim, uma sobrevivência maior dessas pessoas. E como os serviços públicos passaram a atendê-las e cobrir algumas das suas necessidades básicas, as pessoas da rua hoje praticamente têm o que comer, têm o que vestir. Essas necessidades mínimas, básicas, estão, de certa forma, atendidas. Então, as pessoas mais idosas tendem a permanecer mais tempo, às vezes até para receber, para buscar um desses apoios específicos que o presidente Afasque já citou. E o presidente falou das complexidades e vários serviços. Nós vamos mostrar agora um desses serviços. A nossa colega Mariana Baierli foi conhecer um pouco de um trabalho que é realizado no Centro Pop e também a realidade da vida das pessoas que são atendidas nesse local. Vamos acompanhar. Seu Laércio tem 51 anos. Está afastado da família, do trabalho e poderia estar nas ruas. Mas há mais de um ano, passa as noites em um albergue e durante o dia vai para o Centro Pop, um espaço de atendimento e convivência da Fasque, que atende a população e situação de rua. Assim como ele, diariamente cerca de 160 pessoas passam pelo local, que é como uma casa para eles. Aqui vai fazer um ano que eu estou aqui, quase dois, né? A convivência é super boa, o atendimento do pessoal que trabalha com a gente, que são os monitores, são super excelentes, os guardas. A gente entra às sete e meia da manhã, sai às sete da noite. Tem roupa, tem banho, tem lanche, tem televisão, DVD para olhar, assistente social bastante, atende super bem a gente, todas elas, não tem nenhuma reclamação, uma Kombi para levar no médico, entendeu? Então é uma casa aqui, é uma família que a gente tem aqui, tanto nós como eles para nós. Eles não sabem o que fazem para a gente. Mais do que um lugar para passar o dia, Laércio destaca os laços afetivos e a convivência entre os moradores. Muitas pessoas pensam que quem mora na rua é bicho, não. A gente sabe se respeitar assim como qualquer um estivesse trabalhando numa firma, entendeu? Sabe o espaço de cada um. Se tu tem um problema, a gente tenta resolver entre nós mesmos, que moramos na rua. Antes de viver nas ruas, Laércio dava aula de futebol para crianças carentes. O período que está no Centro Pop é, para ele, sinônimo de estímulo para retornar às antigas atividades. Eu vou voltar aqui de novo depois que eu sair e vou trazer a garotada toda aqui dentro, para mostrar de onde que eu saí e para onde que eu estou indo, né? Que eu quero voltar a ser o que eu era. Ter a minha casa, ter a minha família, ter aquela criançada bonita na tua volta, que aqueles ali dão um carinho para a gente. É lindo de verdade. Os bachos até vão emocionar porque faz falta. Todo mundo está querendo voltar a viver uma vida boa. Está no meio da população, para eles olharem para a gente e dizer assim, não, aquele ali é uma pessoa de respeito, não olhar se ataca como um bicho. A pessoa se sente mal. E a gente não é, né?